Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Caraca, vai derrubar o colchão no mendigo? Isso aqui deve ser pra ela pular, né? Provavelmente. Tá. Esperta, esperta. Aí quebra todos os ossos. Pior que apareceu uma porra da cutscene. Achei que ia acontecer alguma coisa. Começou uma música bizarra. O chão do quarto andar não tava quebrado? Não dá pra continuar... Fudeu. Fudeu. Opa. Cara, eu acho que isso é pior que o Nemesis pulando da janela. Tá. O que que é isso? Donde é que eu tô? Porra, tem uma garrafa térmica ali. Eu bebi um café. Fechado. Aqui não abre, né? Tem a... Apesar de ter uma maçaneta, não abre. Caraca, que susto. Puxa, eu achei que não dava pra sair. Tá. Dá pra vir em dois lugares, então. Puta que páreo. Eu acho que eu preferia ter enfrentado aqueles bichos do que... Vindo na sala com o manequim, hein? Cara, eu saio me batendo aqui. Meu Deus. Eu vou sair dessa sala, mané. Caralho, daqui a pouco o manequim vai vir... Me assombrar, mané. Mandar uma marreta biônica no... Caralho. 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 Porra, John. Calma aí. Carrega não. Pô, tinha parado a... O negócio, eu achei que... A porta fechada. Mais um local sem mapa, né? Pelo amor de Deus, não diz que tem um mapa por aqui. Aqui é a saída. E eu acho que eu não vou sair tão fácil assim. Ou eu vou, né? Só não quero. A menos que tenha bicho aqui de novo. Aí eu volto. Já sei que o... Que o local certo é a saída. Funciona. Banheiro. Não funciona. Banheiro. Não funciona. É que foi de onde eu vim, não foi? É que foi de onde eu vim. Ok. Tá. Ah, tem um save aqui. Ah, peguei o mapa. Show. Deve ver que eu vim pra cá. Escritório da danceteria. Ok. A gaveta tá um pouco aberta. Deve estar emperrado ou algo assim. Não posso abrir mais. Não tem um... Naquele... Qual o nome daquele óleo? WL? Como é que é? Parece que eu molho o Singer, eu acho. Ok. Pode ver. Poder. Nada, não é 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 nada. Capcate, ampola. Não é nada, não é nada, não é nada, se for que ela está olhando para a porta já, então não importa. Essa porta ela não está olhando, mas essa aqui ela está olhando. Ah, essa aqui dá para entrar. Ué, voltei. Acho que dá para entrar. Não, não, não. O que é que ela está olhando? Não. Há uma! Há uma! A menos que o cachorro tenha matado o gordinho, né? Aí eu vi... Cara, tô com medo de passar perto do gordinho e ele levantar. Será que não tem mais nada, né? Será que não tem mais nada, a gente volta... Tem a porta da gaveta que tem um puzzle. O derivador tem o quê que ele falou? Tem alguma coisa? Ah tá, tá um pouco aberto. Ok. Não dá pra entrar. Pior que são quantos andares isso aqui? Ah, acho que o sexto é o último andar. Deixa eu ver esse corredor. Coisa pra burro aqui. Tá. Tô percebendo, né? O grande babu tem uma lista de convidados na mesa de recepcionista. Acho que deveria ignorar isso por enquanto. Vou ter que achar o... O óleo cíndia, né? Cara, tu entra num... Ah, achei uma... Tchau de fenda. Não sei se vai servir, né? Mas... Eu não cheguei a jogar o ar do anelico. Um, um pelo menos não, né? Caralho, essa câmera aqui... Alguma coisa vai me acontecer. Eu tenho uma cartão... Eu tenho uma cartão... Vem! Vem! Carras Vulano! Não perplexa! É a mesma forma! Legal! Então acho que cá! Sérgio! Tentei de comer um mil호jeiro! Catando agora é bizarro... Sala de cinema não dá pra entrar não, né? Porra, isso aqui não é nem cinema, é auto peça. Ih, tem bicho. Já vamos experimentar a katana então. Tem? Meu Deus do céu! Isso é meio ruim de acertar, né? Mas... Caraca, fatiei todo mundo. Ih, tá bem cansado, acho que ela tá morrendo. Até que não. Tá, vamos começar agora lá do início. Fechada, ok. Fechada. Tá aberto. Geralmente as portas mais frufruzadas que são tão... Ai, caralho! Ah, fudeu! Ih, acho que não vai dar pra matar o gordão sim não, hein? Ah... Ah, 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 ah. Ah... Ah, 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 um... Ah, 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 ah... Adorei Eu só não gostei da sala, né Aqui não tem nada Sério? Foi só pra fatiar o gordinho mesmo? Pra testar a katana? Acho que essa katana dá mais dano que a shotga, né Porque eu matei o gordinho mais rápido do que o Eu vim olhar o macaco Porra, o gordinho não... Coitado, não deu nem cheiro Tá, o... O Kaiba é... É pra... Pro elevador, provavelmente, né O problema é acertar, né Acertar que é o complicado Como é que é? Outra seara? Que porra é essa? Onde que é a saída daqui? Que eu já me perdi Caralho Ah, é aqui Tá, vamos no sexto andar Depois a gente vai descendo Tá Vamos descendo agora Eu acho que o resto vai estar tudo trancado, né Que eu vou ter que ir pelo elevador Provavelmente Tá fechado Terceiro andar foi de onde eu vim, né Então aqui a gente sabe que tá aberto Que é onde tem o... Segundo andar tá fechado É, vai ter que ser pelo elevador mesmo Provavelmente Caralho Nunca tinha escutado essa... Essa expressão Agora deu sol Agora deu sol Tá, vamos usar o macaco aqui Tá, vamos usar o macaco E vamos ir lá na gaveta Que pode ser que a chave de fenda seja lá, né Cara, pra iniciar é aquela marca de presunto Cara, pra iniciar é aquela marca de presunto Tá, vamos usar a chave de fenda Ah, é aqui mesmo, viu Ah Eu tinha que vir aqui de qualquer jeito, né Eu já ia me perguntar Eu falei, porra, ela vai... Vai pular no... Vamos fazer um testezinho Ver se ela pula no elevador Mas eu acho que ela vai pular E aí, porque essa garota é doida Ah, não Ela não é tão doida assim, não O Zé acorda Desceu usando a corda Ela não prendeu em lugar nenhum, né Pode ser que eu caia lá embaixo Não, eu caio não Ah, tinha um save aqui Eu nem precisava ter salvo lá John McClane? Isso porque ela é uma garota comum, né Imagina se ela fosse... De o Valentine Essa é a recepção Tem catálogos por toda parte Tem um bagulho aqui, ó No chão Carne seca Eu não sei pra que eu pego carne seca Eu não uso Oi, eu sou o Goku Tá destrancado Cara, quem é que tem um banheiro no meio do apartamento, mané? É apenas... Ah, tá, tá, tá Não, isso aqui é só... Poxa, quem é que tem... Bizarro Ela não vai tomar um banho, hein, nona? Ai, eu sabia Não, isso aqui é só Eu não morri, não, né? Cadê o Xande? O Xande que adora esse gemidinho Está sendo invadido pelo outro mundo Um mundo onde os delírios do pesadelo de alguém têm a vida Ah, não, de novo não Ela fez isso também O Xande que adora esse gemidinho 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 O Xande que adora esse gemidinho